Música Porque este Natal, o amor, a amizade e o reencontro são o mais importante. A Blitz a ganhar vales de compra com Trim. Guarda o seu talão de compra e envia um SMS grátis para 44,90 com o lote do produto e fica habilitada a ganhar 20 mil escudos em produtos alimentares para a sua ceia de Natal. Os sorteios serão realizados no programa Show da Manhã nos dias 18, 21, 23, 28 e 30 de Dezembro. Este Natal é de Trim com o Amor.